A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira, dia 25, a Operação Canto da Serpente para combater os crimes de integração, organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. Além do cumprimento dos mandados ocorridos majoritariamente em Guajaramirim, a Justiça determinou o sequestro específico de 25 veículos, avaliados em quase R$ 1,2 milhão. E ainda foi determinado o sequestro de quatro imóveis e o bloqueio de mais de R$ 330 milhões das contas dos envolvidos, entre pessoas físicas e jurídicas. E a suspensão de 14 empresas que pertenciam à organização criminosa e que eram utilizadas para a movimentação de valores ilícitos. A Polícia Federal contou com a colaboração e apoio da Receita Federal que em suas análises fiscais identificou aproximadamente uma movimentação financeira de R$ 700 bilhões só nas contas diretamente vinculadas aos investigados. Houve medidas de constrição patrimonial, ou seja, sequestro de bens, móveis e imóveis. No total, só em relação aos veículos... No decorrer de toda a investigação foram identificadas várias apreensões, sendo uma ocorrida na data de, anteontem, de 304 quilos de cocaína apreendidas em pimenta moena, de alvo diretamente vinculado e investigado na nossa operação. Ok. E aí Obrigado.